Música Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k Quem fala com vocês é o Igor E hoje é sexta-feira gente Dia de jogo velho Então eu vou trazer pra vocês aqui o Top Gear 2 Que é um jogo aí que joguei muito quando eu era moleque Vamos mudar aqui, vamos ver o que tem nas opções aqui Não tem nada demais, não tem nada E vamos lá, foda-se, vamos começar Isso aqui que é um jogo de corrida de verdade galera Dá uma olhada, a gente pode mexer aqui na... Ah, é claro que a gente vai deixar automático Deve jogar do jeito que eu jogava mané Caralho, tá Vamos só mudar aqui a velocidade pra km por hora Se liga Esse daqui Os jogos de corrida antigamente eles eram um pouquinho diferentes Desse aí que a gente tem hoje né Mas só um pouquinho, não é muita coisa não O que vocês vão perceber aqui que é escroto É que olha só, o carro ficar parado E a pista que vem, se liga Olha só Olha que escroto Olha o meu carro É velho, é pista que vem Que escroto Olha da puta, sai da frente Essa porra dessa lata velha Vamos ligar o nitro, o bagulho é doido Soca a cara nos outros, foda-se Foda-se tudo O bicho roda e vai embora Que se foda, olha lá E era maneiro que eu não tinha esse bagulho de... De colocar pro lado devagar não Você vai dando toquinho Ó, primeira volta, foi Em sexta hein Aí ali em cima à direita tem o mapa Mostrando onde é que tá o primeiro E onde é que eu tô O primeiro tá longe pra caralho Mas pode ficar tranquilo que eu vou pegar Relaxa que eu vou pegar Vai fazer uma corrida perfeita aqui Que a gente pega O carro vai cantando pneu E ó, vem pista Vem árvore Vem tudo, ó O carro mesmo fica parado Olha lá Vamos chegar numa reta bonita aqui E liga o nitro Em brasa O nitro é bagulho doido aqui, viado Aí Ai Quase que eu dei de cara Isso aqui é a curva mais ciniche Não precisa parar de acelerar nunca Vem Vem Ih rapaz, ih rapaz Que filha da puta Seu arrombado Volta aqui Caralho Tem que você bater de novo O quarto, ó Primeiro Já tô chegando no primeiro já Ainda tem um monte de nitro Pô desse tão, vai É isso Olha que otário aqui, ó Aí, ó Porra Eu tô falando Sou bandido, rapaz Vamos entrar agora na última volta Você deu a última volta Eu já tardarei, ó Moleque, isso aqui jogava com o meu irmão Era a certeza de tomar controlada na cara O Ivo jogava controle na minha cara A gente jogando essa porra aqui O controle dele a gente sabia qual que era Porque ele era todo marcado, mano A gente tem ele tacar na minha cara e eu de bra E o bagulho voar na parede E a parede que a gente jogava lá Era uma parede de chapisco Aí arrebentava o controle todo A gente sabia direitinho de quem era o controle Mudou-se Vambora Pega aí que eu quero ver o otário Aí, ó Vou embora Porra Vamos fazer mais uma corridinha aqui Ah, se vocês queriam saber de onde é que vem as músicas que eu coloco lá nas corridas do GTA Ó, tem várias que eu pego desse jogo aqui, ó Eu devem estar reconhecendo uma outra aí, né Ó o John John aí O John John arrombado Australasia Vambora Bom, agora eu tenho uma merreca aqui Mas não dá pra comprar porra nenhuma, né É, dá pra comprar Dá pra comprar o pneu, né Dá pra comprar o pneu aqui do seco Porra, dinheiro pra caralho, hein Pra comprar essas porra aí, hein E só vale a pena comprar o tunadão bandido Não vale a pena comprar o bosta, não Vamos trocar de cor aqui Vamos botar um carro Roxo, transudo Vambora Essa música pra mim é uma das mais picas de todas, gente Aí, ó Ó, escuta Moleque, isso aqui é Puta que pariu Velhos tempos, rapá Só alegria jogando isso aqui Quer dizer, só era tristeza quando meu irmão acertava o controle Eita, na minha cara Que isso? De praia todo mundo, rapá Porra Da frente, seus otários Peguei um nitro Ainda tava na pista Ah, fodeu, vou bater Não tem problema não Bateu, ligo o nitro E vai putão Não dá nada não Mas se a gente é sempre se manter na beira da pista ali Quando vier a curva É pra não rodar Se rodar pra caralho O carro capota É muito doido Eu tô chegando no primeiro já Olha ele ali Moleque, o carro vai putão Por isso que eu não tunei nada no carro Ai, meu Deus Ai, quase que eu soquei Pô, já tô pegando o retardatário pra caralho aqui Dibrei o bagulho agora Então esses dois aí, será? Óbvio que ele vai me fuder, né? Óbvio Coda-se, você herdou esses otários Última volta Agora é só manter, hein? Ainda tem um nitro Ataca aqui logo Tá acabando, tá acabando Ai O que foi? É, moleque É, ainda lembra, hein? Bem, galera, então é isso aí Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like É ser um dos favoritos E dá uma olhada aqui na descrição, né, cara? Que aí vai ter o canal lá dos meus amigos Vai ter as minhas redes sociais E vai ter aí o nome do jogo também Se vocês quiserem ter Na certeza do que vocês estão pegando aí Beleza? Recomendo bastante pegar pra jogar Porque é maneiríssimo Então é isso Valeu Até a próxima Tchau, tchau